Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra um vídeo muito, muito, muito especial. Especial porque hoje nós vamos entrar juntos na Vila do Chaves e provar todas as comidas que aparecem no Chaves. Como assim todas as comidas do Chaves? É exatamente isso, uma hamburgueria aqui de São Paulo simplesmente recriou todas as comidas do famoso Chaves. E eu, particularmente, assisti muito na minha vida, sempre fui muito fã e eu achei a ideia genial. Tem o famoso sanduíche de presunto, tem o refresco de tamarindo, tem churros, tem uma maionese do nhonho, que chama nhonhonese. Enfim, vou mostrar aqui pra vocês. Olha que demais, eles fizeram um combo que vem dentro de uma sacolinha chamada Tenda do Chaves, vem um sanduíche de presunto, a nhonhonese, os churros da dona Florinda e o refresco de tamarindo. Gente, meu Deus, que nostalgia, isso é muito minha infância. Eu assisti muito Chaves, Chaves é histórico, né? Então, nossa, eu tô muito ansiosa pra provar tudo. Gente, abri aqui a hamburgueria no aplicativo e olha que demais, eles mudaram até a logo deles pra uma logo do Chaves, que fofinho. Então, abrindo no aplicativo, já encontrei direto aqui uma aba chamada Tenda do Chaves. Aí, eles têm combos, ó. Tem o combo Chaves completo, combo Chaves clássico, sanduíche de presunto, sanduíche veg, refresco de tamarindo, os churros da dona Florinda e a nhonhonese, que é a maionese do nhonho. Gente, que demais, olha isso. Sério, eu tô amando, amando, amando. Vamos ver qual eu vou pegar. Eu vou pegar esse combo, que já tem tudo, né? Sanduíche de presunto ou veg, tu que escolhe. Fritas, churros, refresco de tamarindo, figurinha Chaves, meia do Kiko e nhonhonese. Ai, que demais, vim até a meia. Nossa, eu vou pegar esse. É isso mesmo. Vou adicionar, vou pegar com sachês e o sanduíche de presunto, né, gente? Porque assim, quero muito prová-los. Vai ficar aqui R$129,99, porque tem uma taxa de entrega de R$9,99 e o combo custa R$120,00. Então, meus amores, é o seguinte, daqui a pouquinho o combo da tenda do Chaves já estará aqui em casa. O Motoboy já está a caminho. Eu confesso que eu tô muito ansiosa, principalmente pro refresco de tamarindo. Eu não tenho a mínima ideia de qual é o sabor e eu escutei a minha vida inteira isso no Chaves. Porra, eu tô emocionada com isso. Emocionada de verdade. Mas enquanto esse combo não chega, não esquece de deixar seu like. Comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Principalmente novidades como essa, que vocês verem. Comentem muito aqui embaixo, que eu tô sempre lendo, sempre vendo as dicas de vocês. E seguindo as coisas que vocês querem ver aqui. E não se esquece de se inscrever neste canal maravilhoso, que estamos crescendo cada dia mais. Tá tendo vídeo domingo, terças e quintas de muitas guloseimas. Provando, comendo, opinando, comparando aqui com vocês. Tchan, tchararão! Olha quem chegou. O nosso combo da tenda do Chaves. Gente, que fofinho. Sanduíche de presunto. E olha aqui do lado, o refresco de tamarindo. Ai, que coisa mais fofinha. Tem o Chaves desenhado. Bom, vou abrir tudo aqui com vocês. E vamos provar tudinho. Abri aqui. E olha o que já vemos. Churros. Churros. Churros da dona Florinda. Aí aqui, provavelmente, temos o sanduíche de presunto. E o que mais tem? O que é isso? Ah, tem umas batatinhas diferentes. Chique. Não sabia. O que é isso? Gente, o sanduíche de presunto está aqui. O que é isso, então? Abri a embalagem, que eu achava que era o sanduíche de presunto. Porém, o sanduíche de presunto está aqui. Aqui temos batatinhas. A bebida. Olha isso, gente. É um refresco de tamarindo. E olha a tampinha dele. É a toquinha do Chaves, chapéuzinho do Chaves, que ele usa. Ah, é muito fofo. A embalagem que eu achava que era o sanduíche de presunto, na realidade, olha aqui tudo. Simplesmente, tesouro da mamãe. Ai, que bonitinho. Olha, é uma meia do Chaves. Amei. Ai, aqui vem. Figurinhas do Chaves. Vou abrir com vocês. E a Nho-Nho-Nese. Nho-Nho-Nese. Ai, que bonitinho de falar esse nome. Nho-Nho-Nese. Doida pra provar. Vamos abrir aqui as figurinhas, que eu sou curiosa. Olha as figurinhas. Que demais. Tinha que ser o Chaves. Satanás, cadê você, Satanás? Foi sem querer, querendo. E não gostaria de entrar pra tomar uma xícara de café? Gente, adorei. Nossa, pra quem é fã de Chaves, deve ter um treco quando recebe isso, né? Nossa, adorei. Muito legal. Bom, então vamos ao que interessa, que é provar estas comidinhas da tenda do Chaves. Vamos começar, obviamente, pelo sanduíche de presunto. Que, assim, é oficial do Chaves, né? Ai, meu Deus, que lindeza. Gente, olha isso. Chocada. Veio muito queijo. Nossa, tô salivando. Nossa, que delícia. Ok, né? Achei muito caprichado isso aqui. Definitivamente pegaram no meu ponto fraco, viu? Hum, meu Deus, que delícia. Nosso pãozinho tá perfeito. E olha que legal. E olha que legal. Eles fizeram um hambúrguer, de fato, né? O hambúrguer que fica dentro do hambúrguer, de presunto. Então ele não é só um presunto no meio. Eles fizeram, de fato, um hambúrguer de presunto. Nossa, olha esse queijo derretido aqui, gente. Olha isso. Nossa Senhora, estou chocada. E vou confessar pra vocês que eu não sou muito fã de presunto, mas realmente achei ele muito saboroso. Muito bom. É óbvio que vamos provar com a nhonhonese, que é a maionese do nhonho. Vamos ver se ela tem algo de especial. A nhonhonese. É uma maionese boa, mas acho que é normal. Nada demais. Ela é uma maionese caseira, assim. Gostosinha. Porém, nada de super diferente, sabe? Mas o sanduíche me surpreendeu, de verdade. Porque eu tinha na minha mente um pão de sal com presunto, né? Um sanduíche de presunto. E aí eles fizeram um hambúrguer de presunto. Achei muito criativo. Muito bom. Muito bom mesmo. Estou chocada. Não paro de comer. Vocês sabem que quando eu não paro de comer é porque eu gostei, né? Quando eu pego essa parte do queijo do lado... Sensacional. Tá de parabéns, viu, Chaves? Ela tem um sucesso. Ah, veio com essas batatinhas também, né? Eu acho que a batatinha, né, não tem nada a ver com o Chaves. É uma batatinha bem fininha. É a batatinha deles mesmo. Já pedi hambúrguer várias vezes aqui na Patsy's. Gente! A crocância! Chocada! Já comentei com vocês, né? Que quando o negócio vem cro... Oxe! Veio uma outra aqui diferenciada no meio. São várias muito fininhas e aí veio uma delas. Dessas crinkle. Crinkle. Sei lá. Realmente é surpreendente que numa tele-entrega o negócio vem a crocante desse jeito. Eu fico chocada quando vem assim. Legal. Congratulations. Gostei muito. Maionezinha de leves. Comia bem a turma do Chaves, viu, galera? Só pra avisar. E agora... A tão esperada bebida do Chaves. O refresco de tamarindo, gente. Olha aí o refresco refresquinho. Peraí, vamos concentrar. Olha aí o refresco fresquinho. Frescantemente frescado, que fresca qualquer refresco. Errei. Errei. De novo. Olha aí o refresco fresquinho, refrescantemente refrescado, que refresca qualquer refresco. Gostei. Refresco mixto de extrato de erva mate e sucos de maçã e limão de baixa caloria. Gente! Gostei! Isso significa tamarindo? Será? Água, suco concentrado de maçã, extrato de mate... Gente! Será? Não, gente? Não! Tamarindo é uma fruta! Tamarindo é isso aqui, ó. Eu já tinha visto no mercado. Eu pensei que o refresco era feito, né, da fruta tamarindo. Não é uma mistura de extrato de maçã e blá, 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 blá. Mas, enfim. Vou provar, né? Tem gosto de guaraná. Guaraná sem gás. Ai, mas só de ver ele aqui dá até uma alegria no coração. Olha que bonitinho. Ele servindo com a conchinha aqui. Ah, que fofo! Ficou até com sabor melhor, só porque é do Chaves. Parece literalmente um Guaraná Porém, sem gás, né? Porque ele não é um refrigerante Ele é um refresco, ele é um suco É gostoso, não amei Confesso que assim, era a coisa que eu mais estava esperando Achei legal Porém, peronobúcio Sabe? E agora, temos aqui os churros Da dona Florinda Que ele é um churrinho só Acho que ele não tem nem doce de leite Ele é só um churros fininho Ele não é recheado É um churros original, na real, né? Ó, um churros fininho É só massa com açúcar e canela Bem crocante também Eu achei muito legal o quanto eles trazem A emoção das pessoas que assistiam Chaves Que tudo Absolutamente tudo As figurinhas, até a nhonhonese Só pelo fato de ser o nome Nhonhonese, já te traz recordações Do nhonho Então tudo tem alguma coisinha Tipo essas frases do refresca refrescante E aqui no churros tem atrás Churros Churros Olha os churros Bem docinhos Churrinhos Churrados Olha os churros E aí Olha que fofo Muito bonitinho com o seu madruga ali Que era ele que vendia na barraquinha Ai, gente Achei muito fofo, sério Muito fofo, real E gostoso Que é bem bom Esse churros até me surpreendeu Porque eu achei que por não ter recheio Eu ia achar ele sem graça Porém Muito bom Muito bom mesmo Mas enfim, meus amores Eu espero que você de casa tenha gostado Quem ficou até o final Comenta a hashtag Chaves Que eu vou deixar um coraçãozinho Pra todo mundo Fechou? Beijo, beijo, beijo Amo muito vocês Tchau Tchau